O corpo de um homem de 26 anos foi encontrado sem os sinais vitais na zona rural de Itueta. Segundo o boletim de ocorrência, trata-se de Leone Batista Imposto. Há algumas... como é que é o nome? Exposto, né? O nome dele. Leone Batista Exposto. Corrigindo aqui. Há alguns metros de distância, uma arma foi localizada. E o Ivan Duarte vai vir falar desse caso pra gente lá de Itueta, zona rural, Ivan, por favor. Pois é, Nico. Os casos que eu fiquei responsável hoje por apurar estão todos cercados de muito mistério, né? Nesta situação que eu vou falar agora, aconteceu no povoado de Aldeamento, lá em Itueta. O corpo foi localizado ao lado de uma motocicleta. E poucos metros de distância à frente, havia uma garruxa de fabricação caseira. A vítima, o cenário era o seguinte, a vítima estava com a mão direita atrás da nuca e a mão esquerda na cintura. O pai de Leone Batista Exposto relatou que ele saiu de casa, ele no caso o Leone, né? Saiu de casa no sábado por volta de uma hora da tarde com o intuito de caçar. E que desde então não tinha tido mais contato com o filho. O corpo foi encontrado pouco mais de um dia depois, 26 horas depois. A perícia da Polícia Civil esteve nesse local, recolheu a arma de fogo e liberou os pertences da vítima para a família. Foi possível identificar uma perfuração na panturrilha da perna esquerda de Leone. Segundo os peritos, né, ao que tudo indica pela dinâmica ali do que foi encontrado no cenário, possivelmente Leone se acidentou com a arma de fogo e ela teria disparado. Nico, essa é a primeira hipótese que a Polícia Civil trabalha, mas com certeza ainda haverá uma investigação que será concluída para definir o que de fato aconteceu, né? Para descobrir o que de fato aconteceu ali em Itueta. Itueta, Nico? Rural, lugar de paz, né? Quando eu... Quando eu... Ia falar formal na manhã. Quando eu... Como é que fala? Quando eu aposentar... Agora com 100 anos que aposenta, né? Quando eu aposentar, eu vou comprar um sítio para morar na zona rural. Eu cresci ouvindo esse sonho do brasileiro. Não, eu quero aposentar, comprar um sítiozinho, que a zona rural é mais em paz, ouvir o canto dos pássaros, né? É... Escutar água passando. Primeiro que não tem água mais em lugar nenhum. É só ver pedra e areia. Os pássaros pararam de cantar porque estão tudo presos nas gaiolas. E a violência chegou. Chegou droga, chegou ar. Chegou tudo na zona rural. Melhor ficar por aqui mesmo. Aposentar e ficar por aqui mesmo. Trancado dentro de um apartamento. Né, Lamonir? Com um monte de câmbio do lado de fora, mostrando, vigiando tudo lá fora. É... Só Deus.